Olha, eu estou aqui na BR-343, Autos-Terezina, na saída de Autos. E aqui é o seguinte, é uma obra do DENIT, do Ministério dos Transportes, e que está sendo realizada entre Autos e Terezina, eles estão removendo toda essa capa asfáltica para fazer o recapiamento completo desse perímetro que vai até ali a altura da entrada do Rodoanel, da entrada do Rodoanel, e veja aí o pessoal trabalhando, muita gente trabalhando aí na pista, e estão retirando a camada asfáltica para botar uma outra camada asfáltica, como vocês podem ver aí. Então isso aqui é uma obra do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, tocada pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é considerado o mais operoso, o mais atuante ministro dos transportes, porque ele pessoalmente vem supervisionar essas obras. Essa obra já teve inclusive a supervisão de alguns senadores da República, que foram responsáveis por colocar emendas no orçamento da União. Então isso aqui vai ser tudo recapiado com asfalto novo entre Autos e a localidade Três Corações, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Terezina, numa extensão de 28 a 32 quilômetros. E no ano que vem, de acordo com informações que nós recebemos do senador Elmano Ferrer, todo esse perímetro aqui, de 32 quilômetros, entre a localidade Três Corações, que vem exatamente da duplicação feita pelo governo do Estado, será também duplicada, só que pelo governo federal. Uma obra que tem muito mais garantia de ser realizada com prazo, de ser realizada naquele tempo que a população precisa. Aqui é onde os carros estão parados, né, pra realmente permitir que os outros que vêm no sentido contrário, uma vez que somente uma via está liberada, possam trafegar. Nesse caso eu tô trafegando o Autos-Terezina, quem tá vindo do Terezina-Autos nesse momento tá parado bem aí. Então as ações do governo Bolsonaro são ações que rapidamente você verifica. Não sei onde é que ele tá conseguindo esse dinheiro, sei que outro dia eu tava conversando com o jornalista Pedro Rodrigues, que é meu filho, e a gente tratava disso. Aqui mesmo nesse carro, ele tava ao meu lado, e eu dizia o seguinte, eu vejo obra do Bolsonaro em todo lugar, desse ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ele dizendo que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, é o mais ministro, mais trabalhador do governo, e etc e tal, e é estrada aqui, estrada com lá. Isso é coisa longe, né, não tem nada que a gente veja aqui perto da gente. E de repente eu me deparo com isso aqui. E aí eu passo a entender o seguinte, que uma hora chega a vez da gente. Quando o governo quer realmente trabalhar, quando o ministro realmente trabalha, ele termina fazendo, ele termina chegando até você. Então eu quero aqui dizer que chegou aqui, tá aqui. Tô transitando nesse momento, em cima de uma ação que está sendo realizada pelo governo Bolsonaro, aqui no estado do Piauí, dentre muitas que já foram, dentre outras que também estão sendo. E esse asfalto aqui, ele tava mesmo precisando de um recapiamento, viu? Era buraco pra todo lado, não tinha mais como fazer aquela operação tapa buracos. Tava provocando acidente em muitos lugares. Eu vou mostrar já já pra você aqui um local onde era muito propício a acidentes. Olha, aqui é a localidade Carrapicho. É um lugar onde tem uma descida, né, tem um tipo um grotão. Aí aqui você desce e tal, o pessoal geralmente vinha embalado. Eu não vou dizer que ninguém tivesse cumprido o determinado pela velocidade máxima. Acho que muita gente vinha até com mais velocidade do que o permitido na lei. Que é 110 km por hora. Pessoal, você tem que ir mais ou menos aqui, ó. 80, 90, que é uma coisa que lhe permite ter segurança. Bem aqui onde tem esses tartarugas, tinha um buracão que era um monstro. Aí o sujeito vinha com 100, 110, 120, se tacava por cima desse buraco, perdia o controle da direção, e aí, acidente. E aí, muitas mortes. E aí, muitos feridos. Então, realmente, é importante esse trabalho que está sendo realizado pelo governo federal, e que foi negligenciado pelos governos anteriores. É muito importante ressaltar que a última vez que se fez um recapeamento com tamanha propriedade, com tamanha realização, foi no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente entre os anos de 2001 e 2002, quando foi ministro dos transportes o senhor João Henrique de Almeida Souza, que é de Teresina, que é do Piauí, que foi deputado federal, e que realmente, na condição de ministro, recuperou mais de 2 mil quilômetros de malha rodoviária federal no estado do Piauí. Então, depois dele, nunca mais se teve nenhuma recuperação desse porte aqui entre Autos e Teresina, e em todos os perímetros das rodovias federais existentes no estado aqui do Piauí. Eu queria só ressalvar o fato de que nos governos do PT, vi muitas vezes petistas mentindo sobre essa obra, como, por exemplo, o senhor João de Deus, ex-deputado estadual e hoje suplente convocado, o senhor Antônio José Medeiros, que foi deputado federal, secretário da Educação, também deputado estadual pelo PT, porque esse povo é carreirista, ele dizendo também que era uma obra do governo Lula, a recuperação das rodovias federais no estado do Piauí. Isso sempre foi uma grande mentira, mais uma das grandes mentiras do PT, porque a malha viária fora recuperada pelo governo Fernando Henrique na gestão operosa do ministro João Henrique de Almeida Souza. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e aquela história. Não estou aqui fazendo puxação de saco do governo, não. Estou registrando um fato, estou mostrando o que realmente está acontecendo e, claro, se precisar fazer crítica, é evidentemente que eu vou fazer. Entendeu? Porque eu defendo a liberdade de expressão para mim e para os outros. defendo principalmente o espectro democrático da sociedade humana. Ou seja, as sociedades devem ser livres para dizer o que pensam, para fazer o que querem, mas sendo, claro, responsabilizadas pelos atos incorretos, impróprios, criminosos, se houver. Elogiar ou criticar não representa crime nenhum quando você está com a verdade. Ok? Tony Rodrigues, além da notícia. Deixe seu gostei, se inscreve, ative as notificações e compartilha com seus amigos, familiares e admiradores. Valeu, em frente!